Vamos ver a história da Sabá. Não, mas a cinemática é babá da qualidade, não é? Eita! Vai! Nossa, pareceu o Mama, né? Vamos lá, vamos gastar todos os... Ai! Ai, filha da puta! Vamos ver a skin, é verdade. A skin dela. Nossa, ela é de caveira. Eu acho que ela era encontrada. Restos podres. Ela fincou as unhas no chão, enlameado e devagar arrastou-se direção das paredes das pedras do poço. Apesar de tentar agarrar-se e escalar as pedras, não lhe restava forças. Então, acho que foi quando ela caiu no poço. Acho que isso daqui é quando ela caiu no poço, ela ficou nesse estado. Poçal. Ah, é verdade, eu não vi a skin de sobrevivente. Acho que é essa. Ah, é legalzinha até. Mas eu não jogo de bof. Bala, gente, cadê as estrelas, hein? Eu vou colocar aqui um vibradorzinho na minha briquita. A cada cem estrelas, ela vai apitar. Ai, Marcel, obrigado por cem estrelas. Tchau. 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 Ela não mostra ainda, ela não aparece ainda a TVM. Lembrando gente que vai ter sorteio pros subs. Vai ficar de fora dessa de bucha, ou vai participar? Ai amiga, eu vou ficar de fora. Tô brincando, eu tô brincando, é brincadeira dessa amiga! Óbvio que eu vou estar de dentro. AAAAAH! AAAAAH! Cheira meu cu! AAAAAH! AAAAAH! Amiga, ela está me frunelando. Amiga, deu um soco de água! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Miga, essa é a filha da puta, não! O que é que o pessoal tá falando? Que velho que não faz essa merda! Miga, tem uma linha aqui, ó, que tá brincando! Tô tirando as fitas. Tirei quatro fitas. Ai, gente, mas ela tá me tornando babado. Ai, ela me viu, né? Ai, meu Deus do céu! Gente, quatro geradores! Bora, tá fora, tá fora! I got a bounty for the tickets! Ah, explodi, Demuncha! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Moleque, você já viu sua potagem de fitas, né? Miga, ela tá atrás de mim! Vixe! Que que é isso que a gente olhou? Morre, porque vai acabar meu desce! Ai, velho, o povo trola demais o jogo. Essa partida vai pro Youtube, eu dedico pra todos meus fãs. Perdi o clipe desse caralho! Como que foge dessa casa? O nick é da Claudete, eu não aceitei. Você tinha de azeite. Ai, hoje, quando eu acordei, eu enfiei dois dedinhos na buceta, porque eu tava precisando dilatar, porque tava quase fechando. Buceta, menina, essa da água. Ai, é verdade. Não, mas o médico falou, você tem que botar, você não vai fechar. Exatamente. Buceta, garoto! Peça que depois... Aparição demoníaca! Eu amo. Ela tá aí? Tá em mim. Ô, Claudete da faculdade, vem cá! Ela foi embora, eu tô no geradeira que saiu. Deixa eu lançar. Uiii! Acho que ela saiu daquela TV ali. Ela veio da TV onde eu tava! Denis! Denis! Lupa aí, mulher! Claudete, seu filho da puta, vem aqui ajudar! Gente, a Claudete não... Ajuda! Porra! Eu vou reportar! Eu vou reportar, que eu já tô de saco cheio! Nossa, se eu tivesse aquela linheta, ia terminar de girador! Ô, puta mulher cagona! Saiu de mim? Tá. Vou pegar só um toque. Ai, Claudete, filho da puta! Tô! Ai! Ai! That's it! Essa daqui é comigo, Claudete! Errou o girador! E ela veio pra mim. Não, Júlio. Aqui não. Não viu um totem trans por aqui não, Monique? Não, amiga. Tem um totem aqui, mas sem feitiço. O que é isso, porra? Quanta skill check! Meu Deus do céu! Que doença é essa? Não! E a Claudete nunca tava fazendo, a Claudete errou! As vezes que o check fechou o girador. Eu ainda não tenho nenhuma fita. Tem que pegar nas TVs que estão ligadas. Mas é, mas não tá! Não tá! Não tá contando tempo pra mim? Então eu não vou deixar quieto. Ó, coloquei. Deixa eu falar sobre o sangueirinho. Caramba, Demi! Ui, ui, ui! Sai louco, papi! Sai louco! Aquele totem ali, ele tava pegando fogo. Porque ele não tá mais. Esse aqui é brinquedinho. Ai! 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 Acho que já saiu de mim, já. Ai! Ai você, Demi. Eu tentei puxar, ela não veio não. Ai, gente. Ela apareceu do nada. Ela saiu de alguma TV. Ai, gente. A vida serve, gente. Pra tirar da TV que tá ligada. E desligar outras. Que aí ela não consegue dar TV. Direito. Gente, bora reagir aí, galera. Reage aí. Pelo amor de Deus. Conseguir a TV binária que você tirou. Foi tudo. Fazer um hate aqui. Bora, gente. Eu não aguento mais essa tonelada. Vou cair, cair no meu top. Ah! O seu top é de levantar do chão? Yasqueen. Hummm… Que mama, bitch. Então é tudo. Dei meu olhar pra trás. Ah, eu tô olhando! Eu só olho pra trás. Eu só tô olhando pra trás. Não tô olhando pra frente, não. As vezes que eu chegue. De milhões. Tinha um gerador aqui que eu tava falando que tava quase terminando. Ai, tava quase mesmo. Eu não tô. Xí, peraí, xí. Vem, eu tenho TV aqui, Demi. Eu vi, eu vi a TV. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa. Olha, sem nada de rádio de terror, não danger. Toma essa paletada na cara, sua mãe. Eu vou sangar. Demi! Soguei! Ué. Agora ela vai em ti, viu? Segura! Ai! Demi corre. Você solte ela! Ai! Ai, 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 ai. Acho que ela ainda continua… Não! Sai da janela! Obrigado. Olha a Demi que pula. Ai, eu achei no brinquedo! E se você tá fazendo a minha casa! Ui! Ui! Olha isso daqui! Bem, você precisa colocar a fita, senão você… Mas ela tá aqui em cima. Se você pegar mais um stack, aí ela te derruba e pode te matar com o olhar com 43. Beijo. Obrigada, João. Saculele! Vem cá! Ai, gente, abri. Por correira pra sempre. Ela vai te, ela vai te amamentar. Meu Deus que amanta. Meu Deus mio! Não acredito! Quando diminui só? Pega mais pitinho, então. Meu deus do céu galera, eu caguei embora naquela dela, mas a Maura não dá, né? Vamos ali. Aqui ó, pronto, pronto. Não, esse aqui é do Unbreakable. Ai, a B só tá com esse totem, puta que pariu. Ela não gosta da gente dentro. A B trola. Iiii, por nada. Agora. Um girador. Vou pegar aqui uma fita. Ela me... Vou botar uma fita na Brasileirinhas. Deme, Liu. Bem, você vai pôr uma fita na minha fita. Ai gente, eu não tinha palavra. Galera, ela teme. Você vai atirar? Cuidado delas. Ah, eu vou fazer meu brinquedinho que tá aqui em cima. Ela tá em mim. Ah, eu vou tirar essa fita pra ela não dar TP. Ah, caí gente. Tô fazendo meu brinquedinho. Eu acho que o meu... O meu ativou agora. Olheirão, tá aí. Eu acabei de jogar um brinquedinho aqui na cheque. Gente, eu não tirei o meu sim. Não dá pra tirar ele. Cadê ela, hein? É o meu então. Cadê ela? Tá aqui perto da cheque. Tá aqui perto da cheque. Tá na cheque comigo. Tô tirando, tô tirando, né Link? Quer uma curada? Sim. A fita verde do Rei Leão. Ai, a fita verde do Rei Leão. Eu tive. O brinquedinho é do Pinhead. A gente não ouve raio de terror. O brinquedinho é do Pinhead e não é do Steve, não? Não, amiga. O Steve é o serve. O Pinhead é o killer, mulher. Ah, é verdade. É do Pinhead. É porque aparece a foto do Steve. Eu pensei que era o perco dele. Peguei a fita. Com a fita na mão. Eu tenho que botar. Onde eu ia colocar a fita? Eu tô indo botar a fita aqui agora. Tem um brinquedinho no cheque. Meu Deus, ela tá... Ai, outra vez! Meu Deus, galera. Ela tá em mim. Cadê o gerador? Tem algum gerador aí, Ben? Em cima do prédio, acho que tem gerador. Bate na badeira. Ai, meu Deus. Ela tava procurando o totem. Ela tirou o totem. Tirou o totem. Ela sai o de mim. Vamos lá pra cima da casa, pra cima da casa que tem um gerador. Eu vou colocar a fita aqui, moleque. Senão daqui a pouco ela me derruba e me mata. Ela tá em mim. É, eu tô aqui no de cima. Eu tô sentindo a presença. Tô fazendo o gem aqui do Rei Leão perto da main build. Tá em mim. Tem. Tem. A minha TV aqui debaixo tava desligada! Mentira! Tem! Tem! Corre, Temi! Ela pensou no totem de novo. Monet padrão! Tô velho! 50%, elephant the creator. Cai perto do totem! Galera mulher, she gonna power! Sei perto do totem! Caio! O fluffy một缴! T регula! Ah, 90. Vai nascer, Demi. Benito! Vai, que eu tô me recuperando, vai. Eu não sei nada! Ela botou em mim, botou em mim, botou em mim, ela vai me pegar. Acabei. Pegou. Tô deixando o portão 99, Demi, beleza? É o primeiro, Demi, ainda é o fogo, que é meu último. Aqui onde eu acabei o game, Demi, é o portão em frente. Eu tô aqui, eu tô aqui, já me abre, já me abre! Me abre, que aí você vai ter que salvar a B. Ela que abriu? Ela que abriu. Então ela tem Blood Warden. Você não quer me curar pra te ajudar a atirar, não? Pode, pode, vem cá. Seria bom você me curar pra gente, nós duas, pra atirar a B. Será que ela tem noede? Eu acho que Alan deu o hit depois, não? Do girador na B? Não, foi antes de enchernerizar o girador na B. É melhor você tirar, Demi, porque o seu PD é 3, né? É o 3. O meu é 1. Tá, então você leva o hit. Eu tomo o hit, tá. Eu tomo o hit pra você, minha velha. Se tiver um noede... Não é possível que você tenha noede, né, minha velha? Tem, vai, bate. Bate em mim. Tira! Ai! Vai! Ai, Demi! Demi! É pra cá, Demi, é pra cá! Ela abriu aqui, gente. Ah, é? Que é isso? Oxi! Ela tava invisível? Ela fica stealth quando ela tá... Gente, mas ela ficou muito tempo invisível ali. Nossa, a gente pisou, hein? Pisamos, pisamos, pisamos. Que partida, ó. Vou te falar. Melhores. Quase. Quase pipei 2. Também quase pipei 2, falou. As repentinas de milhões. Nossa, foi tudo. Amo. Foi só o Farmas. Tchau, tchau.